A sexta-feira, 31 de maio, foi de amargura, dor e de muito sofrimento para uma família cacualense. O filho único, de 19 anos, foi assassinado por dois menores de idade no bairro Novo Horizonte. Foi nesse ponto que o jovem Arthur, de 19 anos, caiu com a motocicleta depois de ter sido atingido por dois disparos de arma de fogo dos assaltantes que levaram a sua motocicleta. Ele correu em direção ao poço de combustíveis que fica do outro lado da via. O assalto teria acontecido ruas atrás, aqui na Avenida Juscemeira. Arthur pediu socorro. Os bombeiros foram macionados. Arthur não resistiu após várias paradas cardíacas e hemorragias. Ele morreu pouco tempo depois de sofrer dois disparos de arma de fogo nas costas. Imediatamente, uma caçada aos bandidos teve início e a nossa equipe acompanhou em grande parte. Todas as informações no comando na TV desta segunda-feira. Todas as vezes que o preventivo, que a prevenção não for suficiente para evitar um crime, a repressão vai existir. E ela vai resistir com a força necessária. Nessa noite de sexta-feira, logo após o crime, logo após o intento criminoso, a Polícia Militar, por meio do seu núcleo de inteligência, junto com a Polícia Civil, demais instituições de segurança pública, trabalham de forma integrada e conseguiram recuperar a moto que foi roubada, bem como identificados todos os agentes envolvidos. Até aquele momento, as forças de segurança haviam capturado apenas dois dos três envolvidos. O maior de idade que deu apoio à fuga do menor, que conduzia a motocicleta usada no crime, ele também foi preso por tráfico de drogas. Havia maconha na casa dele. E então a Polícia Militar, junto com as demais instituições, deram a resposta necessária, a resposta imediata, como deve ser feito todas as vezes que a prevenção, por algum motivo, não tiver acontecido. Enquanto a entrevista era cedida ao núcleo de inteligência, monitorava o terceiro envolvido no crime. O menor autor do disparo, ele foi preso no residencial Paineiras. A arma do crime foi localizada durante a noite. Todos os três já possuem passagens pela polícia. Os dois, enquanto menores, que já teve uma longa passagem, inclusive o maior de idade, que prestou todo o apoio para os menores praticarem um crime. Todos os três envolvidos, eles já possuem antecedentes. Ainda assim, o juiz de direito em plantão, Elson Pereira de Oliveira Bastos, converteu a prisão dos três envolvidos na morte do jovem Arthur Henrique em temporária. Os menores, especialmente, foram beneficiados e em 30 dias, todos os três poderão ser liberados. Apoio da Manhã Apoio da Manhã Apoio da Manhã Legenda Adriana Zanotto